VENÊ CASA GRANDE A informação que eu tenho agora envolve um jogador tratado como promessa nas categorias de base do Flamengo e que também tem passagem pela seleção brasileira. Trata-se do lateral esquerdo Maicon Rangel, de 21 anos. Como eu disse, ele era tratado como promessa nas categorias de base, chegou nos tempos de futsal, cresceu, passou por todas as categorias do Flamengo, sub-20 e quando fez 21 anos esse ano, ou seja, ele não poderia mais fazer parte da categoria sub-20. Teve a chance de ser emprestado ao Red Bull Bragantino no começo da temporada, mas não foi aprovado nos exames médicos, retornou ao Flamengo, precisou passar por uma outra cirurgia no joelho, agora recuperado, ele está de saída do Flamengo. Ele vai jogar no Bnei Yehuda Tel Aviv, não sei se é assim que se pronuncia, mas esse é o nome do clube lá de Israel. Então ele está indo, vai assinar contrato de um ano com esse clube lá de Israel, vai atuar no futebol israelense. Vocês vão me perguntar, Vene, como que fica a situação contratual dele com o Flamengo? É o seguinte, o Flamengo aceitou liberar o jogador antes do fim do contrato e até dezembro desse ano, porém ficou com 30% dos direitos econômicos para uma futura venda do jogador. É um bom negócio, o Flamengo tem adotado essa postura aí no cenário do mercado, né? Muitos jogadores foram liberados antes do fim do contrato desse ano, mas com o Flamengo ficando com percentual. Foi o caso do Lucas Silva, do Matheus Dantas, Berrio. Então o Flamengo adotando essa postura para não tomar prejuízo, né? Já que é um jogador, como eu disse, promessa das categorias de base, tem passagem por todas as categorias do Flamengo. Em 2017 participou do torneio de Toulon pela Seleção Brasileira, um torneio amistoso. Foram três jogos, ele foi titular nos três jogos, um lateral esquerdo que o Flamengo apostava bastante. Mas por conta das contusões foi perdendo espaço. Vi o Ramão hoje, no elenco profissional do Flamengo, ganhar mais espaço do que ele por conta das contusões. Enfim, tinha o Caio Roque também que foi vendido. O Flamengo agora tem o Ítalo, tem o Maldini. Então são jogadores de lateral esquerdo que o Flamengo está muito bem servido. Mas o Maicon Rangel está se despedindo do Flamengo. O histórico dele no Flamengo diz aqui o seguinte, segundo o site O'Goal, que a melhor temporada dele foi em 2018, quando ele entrou em campo 26 vezes e marcou três gols pela equipe sub-20. Ele também tem no histórico aí alguns jogos relacionados para o time principal do Flamengo. É um jogador que o Flamengo apostava bastante, mas perdeu espaço por conta das contusões, não conseguiu ser emprestado ao Bragantino, retornou e agora está indo para o futebol israelense. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. compartilhe aí com os amigos, não deixe de se inscrever, como eu disse lá no começo, é só apertar o botão aqui embaixo, dar o like no vídeo e é isso. Tamo junto, galera. Valeu, abraço.